Por incrível que possa parecer, quando as provas e expiações são muito grandes e nos abatem, a espiritualidade afirma que não. Que a gente, inclusive, às vezes reencarna com o ombro bem largo, que é para aguentar tudo que vem. Tudo que nós mesmos, segundo eles, não pedimos, mas imploramos em lágrimas para passar na Terra. Sabe? E é claro que o esquecimento do passado é uma coisa que a gente questiona. Oh meu Deus, se eu lembrasse... aí eu ia lá e fazia. Aí eu perdoava fulano. Mas será que nós conseguiríamos conviver com as pessoas com quem convivemos e até amamos, se soubéssemos que elas roubaram nossos sonhos e vidas que se foram? E hoje nós as chamamos de pai, mãe, filho, esposo, companheira? Provavelmente não. Esse mergulho é necessário, mas há determinadas coisas, e é bom enfatizar, que nós pedimos sim para passar. Elas estão nos comprometendo tanto quando estamos fora da matéria, elas nos abatem a consciência de tal maneira que nós precisamos solucioná-las. Mas há outras que ficam em aberto e aí o nosso livre-arbítrio aparece. E é por isso que o equilíbrio da emoção é sempre fundamental. Porque aí nossas escolhas serão as escolhas da luz, da beleza, da vontade de viver, de não desistir, de fazer da melhor maneira, de não sermos nós os únicos beneficiados, mas beneficiar a vida em torno. E depois que você consegue beneficiar mais do que você mesmo, nunca mais você é a mesma pessoa. E nunca mais você deixa de querer sempre essa felicidade que ninguém te rouba. Todas as outras alegrias da vida hoje existem, daqui a 24 horas não sabemos. Mas essa que nasce e volta para o seu coração, de você se superar e ainda mostrar ao outro que ele também pode, é aquele ouro que ladrão nenhum tira de você, do qual Jesus falava com tanto carinho. Porque ele sabia que no dia que nós chegássemos a isso, nunca mais quereríamos viver de outra maneira. Que não seja exercitando caridade ao ponto de um dia sabermos que não é mais caridade. É uma conveniência nossa, para a nossa saúde, para que sejamos cada vez melhores e mais felizes. Tem uma quadrinha de Maria Dolores que diz assim, Coração, sigamos juntos. Não te agrilhoe a problemas. Esquece mágoas, não temas. Vara a sombra em derredor. Sai de ti mesmo e busquemos a luminosa oficina onde a bondade divina transforma o mundo melhor. Eu acho que o doutor Espírita, antes de tudo, tem essa mensagem. Hoje eu me esqueço um pouco das minhas exigências e vou em busca do que o outro pode me proporcionar, me ensinar, me refazer. E quando eu perceber, já serei outro, já estarei outro, já poderei tornar o outro também melhor. Isso é encontrar, vamos dizer assim, a salvação de que todas as religiões falam e de que Jesus dizia, amar ao próximo como a nós mesmos. O processo de depressão era tão forte que o trabalho de Jesus estava ap домés, e o trabalho de Jesus foi aparente. O processo de depressão era tão forte que o trabalho de Jesus tava numa metade de vida. O processo de depressão era tão forte que te紹aram noação o trabalho de Jesus. Deus viu? Eu... O processo de depressão era tão forte que o trabalho de Jesus foi aparentemente fácil. manhã eu não consegui acordar e aí por não conseguir levantar aquilo fazia com que eu ficasse mais